Contrate um personagem em diferentes partidas, são 3 vezes que você vai ter que precisar contratar, então vamo que vamo! Primeiro você vem aqui na loja de Fortnite, clica lá embaixo, hein? Apoiando que adora os código GabrielGF na loja, que Deus abençoe todo mundo que tá uma pena, eu tô sempre ajudando vocês, me ajuda de volta, então vamo que vamo! Eu tô caindo aqui na Bahia Quebra-Mar e eu tô aqui com o animalês que vou contratar ele, contratando ele já vou completar 1 barra 3 pro meu desafio. Vou mostrar pra vocês o local e mais locais de mais alguns outros locais, né? Se liga só. O local que eu tô caindo é aqui, ó, Bahia Quebra-Mar, bem ali em cima, beleza? Cai aqui na segunda partida, acabei de chegar e agora eu vou contratar novamente ele, contratei, beleza? E se liga só, tô chegando aqui na terceira partida e eu vou contratar ele e já vou completar, certo? Certo! Só que agora eu vou mostrar pra vocês um mapa onde mostra todos os locais deles, tá? Pra você contratar caso esse daqui não esteja funcionando por algum motivo ou esteja caindo muita gente e nem esteja caindo. Bom, aqui ó, o animalês que eu vim aqui nele, contratei, beleza! O desafio já foi completo, ele já tá ali como... quanto ali? 3 de 3, né? Pronto, calma aí, ó lá na esquerda, desafio completo. E bom, eu tô aqui no site fortnite.gg, ok? E aqui em cima tem o animalesco, aqui na parte de baixo tem mais outro, nesse canto aqui também tem mais outro, aqui na parte de baixo também tem mais outro e aqui também tem mais outro também, beleza? Então você pode usar esses locais aí. Bom, espero que eu tenha ajudado vocês, não esqueçam, logístico do Fortnite, clica no apoiador, os códigos GabrielGF na loja, que Deus abençoe todo mundo que tá me apoiando, eu tô sempre ajudando vocês, vocês vão me ajudar e vou estar apoiando aqui no código GabrielGF, tamo junto, eu ajudo vocês, vocês me ajudam. Bom, agora faz a boa, se não for pedir muito, clica no vídeo que tá aparecendo na esquerda da tela, assiste até o final pra me ajudar na recuperação. Esse vídeo da esquerda é um vídeo muito legal aqui, com um produto que eu recebi de uma empresa, então se você puder assistir do começo ao fim, esse vídeo da esquerda eu vou ficar muito feliz. Comenta o que você achou do produto. Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu!